Em mais um vídeo de nossa cobertura de Lords of the Fallen, um dos jogos que também estamos bem hypados para este ano, temos um gameplay da IGN durante a Gamescom Adeptecos com 17 minutos e novos chefes. Exatamente, Lords of the Fallen é um jogo que a gente aguarda bastante, então vamos continuar com a nossa cobertura. Mas antes de assistir esse vídeo, você está no Combi Finito? Combi Finito, vamos ver lá então esse gameplay que parece bem legal. 3, 2, 1, vai, cortei sem querer. Tudo leva a crer que teremos novos chefes aqui no meio. E esse vídeo está em 4K, parece que uma qualidade maior do que os outros que a gente viu, quer dizer, não tanto assim. Ali do lado deu para ver que estavam os bitrates. Ah, gosto de jogar assim, machadão. Eita, barulho gostoso. Nossa, o jogo é pixel? Não é nada. Caraca, mano. Cadê o HUD? Cadê o quê? O HUD? A vida. Tudo bem. Deve ser um B-Roll da Gamescom. Caramba, mano, eu gosto... Esse é o meu jeito de jogar um Souls-like com um machadão que você segura o botão para atacar mais rápido ali. Nossa, chama-se. Poderoso. Nossa. Ah, atirou a alma, é verdade. A câmera está legal. É. Está acompanhando bem o adversário. Nossa. Olha lá o machado parou ali, velho. Olha a lanterninha vai deixando um rastro de luz. Da hora. Vejo muita gente chegando nos comentários dos nossos vídeos do Lord of the Fallen falando Ah, não está fazendo nada de novo. Dark Souls, cópia, blá, blá, blá. Mas no momento onde a própria From Software já está fazendo conceitos diferentes do que era o Dark Souls, é muito bem-vindo um jogo que se inspira no Dark Souls. É, mas você vê essa ideia do mundo invertido, o Umbral, né? Não é nem o mundo invertido, é o mundo dos mortos. É uma parada muito interessante. Tem. Caramba, isso aí nem é bobe. Mas no combate, assim, realmente não tem muita coisa nova. Claro. Esse conceito de tirar a alma aí é um bagulho bem louco. Parece um apesão. Não gosto de jogar Double Handed, não. Se o machado Double Handed tiver uma defesazinha, vale a pena. É, ele acabou de defender. Mas geralmente eu tento não defender mesmo. Como é que depende dos jogos, né? A defesa deve tirar bastante vida. É. O Welding Ring, ele era bom pra jogar com isso. Nossa. Até por causa do Parry. Ó, o cara fica em câmera lenta quando a alma tá fora. Eu acho que... O que é isso, cara? Acho que era um daqueles atiradores. Eles viram aquele negócio do outro mundo lá. Isso aí não é nem boss, hein? Hein? Opa, o cara fez uma bombaia ali. Eu acho que é essas... Floresinho? Flores e nessas plantinhas esquisitas aí. Ah, mudou aí por completo. É um B-Roll, né? Com certeza é um B-Roll. Quando a gente fala que é um B-Roll, é um gameplay que a própria empresa criou. Mostrou na Gamescom, pelo visto. Mas ele tem edições. Por isso que a gente não tem a vida. Não tá atrás das nossas câmeras. Não tem nada atrás das nossas câmeras. Não tem nada de informação de HUD. É mais pra você ver como o jogo funciona em arquitetura mesmo. Odeio atiradores em Souls-Life. Interessante essa build aí, hein? Mas é lento pra uma espada dupla. Essas espadas duplas mais... Velozes. Senão não vale a pena. Você tem que ele tem um double hit ali que... Parece dar um stunzinho no cara. O que? Pum. O cara tava atirando até agora. Ele tava lá? Morreu. Ele é fraco. Já morreu. Nossa, muito louco o efeito da... Só faltava os atiradores serem fortes. É. Muito louco o efeito da lanterna. Puxa. É um mímico diferenciado. Vai pro umbral. Foi pro umbral. É, ele morreu. Isso aí tem todo... Todos os Souls tem esses bichos que correm pela terra e saem voando. É. Tá louco. É. Essa é uma... Uma agulha diferente. Hum. Um segundo. um Dementador certamente nessa configuração ele não tá tomando dano que deveria esse jogo não vai ser fácil vai voltar para o mundo normal é importante notar que ele foi sugado por causa de um desses itens sim então é tipo um mímico era uma armadilha cara o cenário tá muito louco esse vídeo parece ter um visual bem melhor do que os outros justamente porque foi o que eu falei em todos os vídeos e muita gente fez um esforço enorme para não entender o vídeo não tinha qualidade para mostrar a qualidade gráfica do jogo aquele bicho lá que a gente já viu mas o lugar é diferente é o lugar parece ser diferente senão que ele vai aparecer mais de uma vez é que o que música boa ah esse daí é aquele que é difícil de acertar é é ele não tá tentando vai mate agora mate agora mate agora tem que esperar ele cair tinha que só sobreviver caramba que música meio God of War mano cara acho que eu vou te acertar com um inimigo tá mais para Final Fantasy o e aí esse o chão fácil a cara tem uma abertura você não bate É, tá vendo que eu entendo. Tá tentando mostrar os golpes. Tem que tomar, né? Ah, não. É um Batman que ri ele. Vai, agora! Ele tá com um golpe lento, né? Mesmo assim, não vai. Demora. Escolheu os péssimos momentos. Aí vai pro mundo... Contra o próprio chefe. Aí ele joga, quer ver? Realmente a esquiva tem um tempo de recuperação bem... Invencível. Nossa! Olha o rabo dele. E já é. Paralizou. Ele não bateu, velho. Ele tá querendo mostrar alguma coisa. Sai daí! Vai explodir. Tchau! 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 Tem HUD! Tratado! Raions! Pют. Isso tá certo! e é um bagulho no escudo dele e não morreu ainda é que evolui essa espadinha aí meu irmão eu vou ficar muito em dúvida de quando eu botar em um mundo no jogo acho que vai a janela que você tem para poder voltar atacar o cara depois do pé é bem pequena que legal o cara rolando a ferram tira melhor do que é que daí volta para o cara geralmente é então aí aí ó é essas coisas caramba e tá a armadilha que ali parece que é um é parecer não tem aí uma bom pai mas cuidado então muito traçoeiro é é é é é é é é perda pega o item aí perdeu o item é é uma demo assim é alguém gargarejando é 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 cenário bem denso é o cara vai até a alma mano é 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 Os cenários parecem muito bons Ele deixou de ir um monte de bugar Acabou aí Dia 13 de outubro O jogo será lançado Nova geração IPC Um jogão aí Que a gente está acompanhando de perto Faz bastante tempo Vamos torcer para que a gente possa Entregar para vocês Um review antecipado Então comenta o que vocês têm a dizer Porque olha Bem louco né Gostei bastante Lords of the Fallen Cara a gente vem cobrindo Há muito tempo E Cara até agora Tivemos algumas outras Uma ou outra ressalva Em um dos vídeos Relacionado à câmera Mas parece que Eu não vi nada assim Além disso agora Parece que deram Uma corrigida Ou aquele Foi um momento Esquisito Então Pô cara Parece um jogaço Comenta o que vocês têm a dizer De Lords of the Fallen Deve ter mais vídeos aí Do Lords of the Fallen Que saiu aí Durante a Gamescom Que a gente está reagindo Para vocês Beleza? Se inscreve no canal Deixa o seu gostei Um abraço Valeu